Música Meu nome é Guilherme Paladino e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da série especial do nosso palestra sobre os 5 anos do tricampeonato da Copa do Brasil. Eu vou dar uma experiência um pouco diferente da do Murilo, que foi no vídeo de ontem, inclusive caso você não tenha visto, eu recomendo muito, foi bem legal e bem emocionante o depoimento dele e a minha visão era uma visão diferente, era uma visão de um cara que tinha acabado de fazer 16 anos e mora no interior de São Paulo e a gente não sabia o que ia ser um torcedor palmeiras na melhor fase, um torcedor palmeiras vivendo um grande time, um grande momento porque quando o Palmeiras teve ali um grande momento em 2008, 2009, eu tinha apenas 8, 9 anos e também em 2012, eu tinha 12 anos e querendo ou não, o time foi rebaixado naquele ano, né, não era lá um primor técnico aquela equipe diferentemente de 2015, era um time que você acompanhou aquele ano e você pensou caraca, isso é a sensação de torcer por um baita de um baita elenco, um baita de um baita time que tem chance de brigar nas cabeças e foi de fato o que aconteceu mas de longe, como um garoto que estava acompanhando um time sensacional, eu acompanhei muito a cobertura da mídia eu lembro que a rivalidade do Palmeiras e Santos estava extremamente acirrada eu lembro que na semana que o Palmeiras ia jogar contra o Santos, aquele segundo jogo no Allianz Parque o Vitor Hugo tinha ido dar uma entrevista para a ESPN, para o Bate-Bola, né e o João Canalha estava entrevistando o Vitor Hugo e o João Canalha é santista, ele foi lá fazer uma brincadeira com o Vitor Hugo tipo, ah, parabéns para o Santos, campeão da Copa do Brasil 2015, o Vitor Hugo ficou todo sem graça e eu lembro como era mais novo, nossa, eu fiquei irado da cabeça, meu Deus do céu, velho os caras já estão dando a taça para o Santos e saiu aquele pôster lá do Santos, um time campeão enfim, também teve aquele episódio do jogo do Palmeiras contra o Santos algumas semanas antes pelo Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras perdeu e até as páginas, acho que o Desimpedidos essas páginas de zoeira colocaram, ah, pintou o campeão, aquela cara lá do Ricardo Oliveira fazendo assim, e eu ficava, caraca, velho, não é possível que o Palmeiras vá perder esse jogo de novo porque perdeu a final do Paulista, que foi extremamente frustrante, depois de passar da semifinal pelo Corinthians, e aí, meu Deus, eu lembro que naquele dia 2, eu, desde manhã, foi muito da hora porque desde manhã eu liguei a TV e tudo, assim, a cobertura daquele dia inteiro era na Sport TV no Seleção Sport TV, os caras lá no Allianz Parque, o Globo Sport foi no Allianz Parque naquele dia foi tudo especial, e os caras fizeram uma baita cobertura, eu lembro da chegada do ônibus que eu assistia, eu via na internet, eu compartilhava, eu fiquei maluco naquele dia e também era uma semana que tava até mesmo um pouco estranha pra mim porque eu lembro que eu namoro desde aquela época, inclusive a minha namorada pegou uma recuperação em matemática, foi a primeira recuperação que ela pegou na vida dela ela sempre foi muito estudiosa, e a data da recuperação iria cair justamente no dia 3 que era um dia depois, então eu tava meio que me sentindo mal por ela também porque ela tava extremamente ansiosa pra fazer aquela prova, né, pra passar de ano e tudo mais e eu ficava, caraca, meu Deus, velho, vai ter jogo do Palmeiras hoje à noite e tipo, minha namorada não é, mas enfim e eu lembro de um acontecimento específico que eu fui no mercado com meu pai, eu tava com a camisa do Palmeiras e naquele dia mesmo, era umas 6 horas da noite e aí tinha um cara também com a camisa do Palmeiras no mercado e eu falei, ó meu pai, tem um cara lá com a camisa do Palmeiras e tudo mais meu pai, ele é muito nervoso, muito pessimista, ele não sabia se ia conseguir reverter o resultado e eu tava, alguma coisa dentro de mim já dizia e eu nem gosto de falar esse tipo de coisa porque assim, parece que é o engenheiro de obra pronta mas pra mim eu tava muito tranquilo com o resultado do jogo eu achava realmente que o Palmeiras iria conseguir, eu achava que realmente iria dar bom e desde que a partida começou, eu já sabia que ia dar bom aquele lance lá que o Gabriel Jesus perdeu no primeiro ou segundo do jogo que o Lucas Barros lança ele, eu já falei, caraca, aí ó, o Palmeiras começou bem em vez de ficar triste, tipo, pô, perdemos uma chance, é tipo, é isso aí vai dar, a hora que o Palmeiras fez o primeiro gol pensei aí, ó, já foi, já igualou, só precisava de um gol e a hora que o Dudu vira, meu Deus do céu, vira o resultado geral, né? nossa, aí aquele 2x0 sensacional mesmo na hora que o Ricardo Oliveira faz aquele gol cara, eu tinha certeza que ia dar certo não era nem aquela sensação de, meu Deus, não acredito, não vai dar certo não, era vai dar certo e óbvio, né, não tem como não falar daquele pênalti do Fernando Pras porque a hora que saiu a lista eu acho que a reação de todo mundo foi a mesma a hora que eu tava do lado do meu pai, a gente viu peraí, o quinto a bater vai ser o Fernando Pras caraca, o Marcelo ficou louco meu Deus, o que esses caras tão fazendo no Pras? nunca tinha batido um pênalti pelo Palmeiras e aí a hora que, meu, foi, ah, beleza, seja o que Deus quiser a hora que o Pras bateu assim cara, foi simplesmente louco foi o maior título que eu já vi enquanto ser humano aquele título de 2015 foi simplesmente extraordinário extraordinário foi de lava a alma e esse é o meu relato daquele dia extraordinário aquele dia inesquecível pra história recente do Palmeiras e pra história de todos os torcedores do Verdão aquele título é simplesmente gigante todos os personagens envolvidos naquele título são gigantes e a gente só tem a agradecer a vocês por essa conquista que com certeza mudou o rumo do Palmeiras nessa década espero que vocês tenham gostado por favor, deixem o like no vídeo inscrevam-se aqui no canal do nosso palestra todos os dias a gente vai estar trazendo aqui relatos, depoimentos de pessoas que se emocionaram aqui do nosso palestra com aquele título espero que vocês tenham gostado do meu e valeu, até a próxima